O que é o Uber do Vale com a grandeza e o amor? O que é o Uber do Vale com a grandeza e o amor? O que é o Uber do Vale com a grandeza e o amor? O que é o Uber do Vale com a grandeza e o amor? O que é o Uber do Vale com a grandeza e o amor? O que é o Uber do Vale com a grandeza e o amor? O que é o Uber do Vale com a grandeza e o amor? O Uber do Vale com a grandeza e o amor? O Uber do Vale com a grandeza e o amor? O Uber do Vale com a grandeza e o amor? O Uber do Vale com a grandeza e o amor? O Uber do Vale com a grandeza e o amor? O Uber do Vale com a grandeza e o amor? O Uber do Vale com a grandeza e o amor? O Uber do Vale com a grandeza e o amor? O Uber do Vale com a grandeza e o amor? O Uber do Vale com a grandeza e o amor? O Uber do Vale com a grandeza e o amor? O Uber do Vale com a grandeza e o amor? O Uber do Vale com a grandeza e o amor? O Uber do Vale com a grandeza e o amor? O Uber do Vale com a grandeza e o amor? O Uber do Vale com a grandeza e o amor? O Uber do Vale com a grandeza e o amor? O Uber do Vale com a grandeza e o amor? O Uber do Vale com a grandeza e o amor? O Uber do Vale com a grandeza e o amor? O Uber do Vale com a grandeza e o amor? O Uber do Vale com a grandeza e o amor? O Uber do Vale com a grandeza e o amor? O Uber do Vale com a grandeza e o amor? O Uber do Vale com a grandeza e o amor? O Uber do Vale com a grandeza e o amor? O Uber do Vale com a grandeza e o amor? Deus e precioso, no nome de Cristo nosso Senhor. Amém. Aleluia. Cumprimento profético de tempo. Se nos mira arriba e pantalha, nos mira um homem assim na grande para a camina, uma pedra também e dá-lhe na sua pia igual a plamele. É só aqui dar um comentário para abomir na casa de Mboveiwal, de Daniel capítulo 2. Camina, Deus foi no tempo babilônico a decidir de mostrar cumprimento profético de tempo. Comisar fora de amar sua cabeça de ouro, seguir para sua peça de plata, e na sua ceiba, e na sua bela pia de bronze, e na sua pia na pia de Heru, e awe nos vivando camina de piedra, da dal e plama interreinado na de mundo, que foi outro qual é a pia da um mescla de Heru com o lodo. Pesei, awe tarde, o vidente e o oyente, nos lo vai mostrar por algum parte de cumprimento dan profético de tempo. Nos tabai, na primer lugar, den e buque de Ecclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que o dios está estipulado tempo para turcos. Tinha um tempo estipulado para turcos. E tem um tempo para tur evento. E versículo 10, e versículo 10 de Asunto Pisa, e me amira, 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 se un coça vai indigir o beso, me amira, esta reia, que dios aduna, e unha entende, para ocupar na mescla, e letra turcos apropiar, na so tempo. Também ela pone eternidade, de nancuração. Cinco enne, porra, e sa, e trabalha com dios, se for de princípio, ten a fim. Agora, e riba, e pantalha, nos te mira, que dios abuta, seis zonas de tempo. Ora, nos mirele, e riba, e prome parte, que o romano, e se abuta, te nostre mirele aqui, que mantém seis zonas de tempo. E nos te sigue o rei, e sobranam, riba, e pantalha, para nos comprender, me amira, esta reia, que dios aduna, e unha entende, para ocupar na mescla, e sa, que tem mundo. Nostre mire, cerro, intera terra, e o aterval, turta corre, que esta reia, que dios aduna, nos, para cuidar, e parte, de naturaleza. Ande, te avisa, de indesun, ela tra, turcos, apropiá, naso tempo, dame, ela pone, eternidad, den curazón, diende, cinco ene, porra, e trabao, que dios hace, for de principio, te fin. Que man, aqui, na, te avisa, buoncla, que non, ningun, vidente, e oyente, nam, ten, conocemento, di tempo, sino dios, coa, revelese, na humanidad, pero, promé, naso profeta, si, esse, inoste, mirele, den, e buque, di, isaia, 42, versículo, 9, e te avisa, mira, e cos, di antes, e sa, a pasa, aqui, na dios, te avisa, di pasado, awor, mita, declara, cos, na, novo, presente, promé, que, nasale, inakla, mita, non, si, an, na, vosso, que man, dios, te avisa, promé, que, cos, nasale, inakla, mita, non, si, aboso, e fin, promé, que, vosso, vos, sabie, oh, que, grandios, nos, te sirvi, que, te, revela, paso, man, ninguene, con, ese tempo, sino, dios, coa, revelé, a su profeta, guake se, yore, ikumi, den, e bukidi, daniel, capítulo, ocho, versículo, diez, tres, e tamiz, es, quater, e, ora, ei, mi, atende, un santo, da papia, e, santo, que, nando, símbolo, di, un, angel, e, un, otro, santo, un, otro, angel, avisa, es, ei, contaba, da papia, quanto, tempo, e, visión, de, sacrifício, de, turdía, lodura, mientras, que, transgresión, da, causa, horror, para, permitir, tanto, el lugar santo, como, el ejército, guardo, trapar, el abisame, dos mil, trece, anoche, y, me, inda, y, ahora, el lugar santo, lo guardo, purifica, aquí, na, nos, mira, dos mil, trece, di, aman, como, llegue, explica, gamba, de acuerdo, con, Ezequiel, 4, 6, y, también, número, 10, 4, 34, dopo, Markele, ahora, te mire, el programa, con, un día, de, profecia, de, 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 2300, día, con, una línea, de, tiempo, que Dios, adona, la, humanidad, fue, en, el, tiempo, de, Medo, Persia, cuando, te, hay, 457, prometo, Cristo, eso, no, me, mostraba, ahora, y, parte, plata, después, de, 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 Babilonia, cuando, te, parte, oro, de, hombre, abier, pecho, y, parte, plata, de, entonces, desde, hay, 457, Dios, revela, una línea, de, de, tiempo, que, ahora, vamos a quitar, 457, fue, 2300, años, pero, llegan, 1843, pero, siempre, en el comienzamiento, pasó, nada, para quitar, fue, un año, bien, poco, entonces, comenzamos, a contar, un año, y, un año, y, un año, llegan, a 1844, sin embargo, lo, que, lesa, pavo, vidente, oyente, pavo, pavo, compronde, que Dios, no está sin nada, de, lo, de, de acuerdo, con, con, profeta, sin, revelarle, de, Amos, 37, esto, dice, Dios, no está sin nada, sin revelarle, no su profeta, no su servidor, y, con, por, escribir, en Santa Escritura, con, ah, we, a, mi, por, revelarle, no mi, evidente, no, y, oyente, no, revelación 10, versículo, 7, de, 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 den, el día, de, 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 ángel, hora, que, te, clapa, toca, el misterio, de, Dios, lo, te, cumplí, manera, la, anunciando, su servidor, y, profeta, que, man, Dios, nunca, la, humanidad, sin, sa, Kiko, lo, paisoso, de, 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 historia, de, mundo, entonces, me, tal, lesa, un, parte, como, no, tiene, riba, e, screen, para, mirar, ahí, na, de, remeso, revelación 10, pero, me, tal, lesa, e, ahora, el, versículo 10, y, jesun, di, revelación 10, es, et, misa, me, toma, e, buki, for, de, manje, angel, y, me, come, y, et, tab, ta, du, manera, miel, de, mi, boca, ma, ora, ma, cabe, come, el, bar, marga, de, mi, stoma, es, aquí, ta, e, revelación, di, di, la, humanidad, cu, et, sin, du, manera, honing, per, tin, et, mi, sa, el, e, ang, la, bise, bom, este, vol, profetiza, tocante, di, opi, pueblo, nasion, lenga, iray, manera, no, sabi, ora, bo, profetiza, cos, nan, con, nota, dushi, pa, iray, nan, pe, pueblo, nan, et, ba, marga, den, abo, sustoma, baso, bo, tabira, un, punto, blanco, sin embargo, dios, cay pa, nos, bisa, e, verdad, nan, sin, anto, ave, tardi, sperando, pa, soma, nos, romani, pali, a, non, na, ga, sta, si, godando, e, pa, grazie, di, di, que pode chegar aqui, não. Assim é que também pode compartilhar. Mas, sem embargo, evidente, oiante, não. O seu irmão, servidor, a tua artéana, me está seguindo mostrando, que o 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 que é? E quando o que o que o que o que é? Tem control. Pese o Evangelho, o que o que é? O que é? O que é? O que é? O que o que o que é? O que o que o que o que o que é? e liga. Vamos lá, que com mim, de... Não, não me lê, eu prometo um parte de Ecclesiastes, 9, versículo 1, tenho 3. Vocês não têm nada, mas eu vou ler, mas eu vou ler de uma boa parte, como eu escuto, Ecclesiastes, qual é o predicador de outra bíblia. Então, eu disse, mas eu tomo tudo aqui na cuenta e eu vi na conclusão que é gente justo e gente sabe o que é que é que é o que é a mão de Deus. O que é que nós fizemos? Que Deus revela tempo, que Deus conhece tempo e que Deus conhece gente. Gente não sabe se tem amor ou se tem odio, ou se tem esperado. Também é coisa pra tu gente. Tem um destino pra é justo e pra é malvado. Pra é bom, pra é limpo, e pra é malo e é impuro. Pra é gente, que tá oferecendo sacrifício, e pra isso, que não tá oferecendo sacrifício. Mano, é bom, tá? Assim, e também é pecador, tá? Mano, é um destino, tá uratá? Assim, é um medo de uratá. É saca a tua maldade dentro do que eu guardo, assim, vou só. Tem um destino para que tu rende. Ademais, o coração tem um destino e tem uma maldade. E tem loucura de nosso coração durante a interna vida. Depois, não tem pais que é morto, não. Deus, que 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 diz, não sei que não, que tem loucura nos tem em nosso coração. Então, Deus avisa que a tua eternidade de nosso coração, que, nós tem de escorrer seja para a eternidade que Deus abuta de nosso coração para a loucura de eternos vida. Ante, hoje, nós trabalhamos em um parte de Ezequiel. Capítulo 9, versículo 1, em adelante. Então, agora, ela chama na voz alta para me tende e visame a la cerca voz sobre o burdú na minha cidade, cada um com sua arma de destruição em sua mão. Então, versículo 2, em minha mira seis homens abem para a direcção da porta de arriba que te queda para para o norte, cada um com sua arma de destruição em sua mão. E entre nada para que um homem vestido na paia de lino com estuche com costos de esquir de adem marana de suje. Nangadrenta, ia vai para banda de altar de bronze. Versículo 3, em Isaia, glória de Deus de Israel, a lanta for de ribe querubim, ribe qual e tabata e abaine drempal de temple. Aqui não me te mira com Deus a lanta para ir no temple para mim. e ela llama o homem que estava vestido na paia de lino e que estava estuche com costos de esquir de adem marana de suje. Versículo 4, de Isaia, e senhora bise passa doar doar de suje. E doar doar de Jerusalém e pone um senhal riva frente de o homem que está suspirando e queijando por motivo de abominación que está guardando o acidente. Aqui não Deus te manda um ángel para passar doar doar de suje. E vai também no temple. Então, botar uns temples na frente de cada um que está suspirando para o malo que está sucedendo. Não também é um senhal. Mas não é outro não. Versículo 5, ela avisa para me entender que isso traz doar de suje. E tal mata. Nó wagnan kuduele. Nispar nandampoco. Mata turomber vieu iom. Mucha muwe, mucha chiquito. Itur muwe, manomishi co ningune co tin e marca co e ang la paz buta na es na kutas suspirar. Ibo tin kumisa para mim, na esse santuário, com isso, dentro do templo, dentro da igreja, assim, nós vamos começar, com o anciano, com o que estávamos diante do templo, com triste coisa, mas com a revelação, com o Deus está dourando, para nós vermos claramente, onde Deus está levando, o povo, onde o destino, de humanidade, o povo, com o Deus está dourando, com o que estávamos de um templo, com o que estávamos de um santuário, Deus, me adorando alguma parte, para o humano, com o que estávamos de um templo, e o que estávamos de um templo, e o que estávamos de um templo, que é morto nos, sali para fora, não, vai bem, vai bem, sali para fora, não me cabele sempre, Aqui na nossa mira Kiko está passando através do templo, através de Jerusalém, através da sua vida em Mateus capítulo 5, versículo 35 E nós estamos no versículo 8 do Misa E amizou a queda Me atira, me curva com a cara na suela e exclama avisando, ai Senhor Deus, você vai destruir a terra restante de Israel do drama, bofúria e riva de Jerusalém mas não nos avisa Jerusalém é a sua vida reconhecer de Deus e ela contesta-me é iniquidade é maldade de casa de Israel e de Judá é uma grande grande Més e terra está llena de sangra é a sua vida está llena de perversidade mas nós vamos nos avisa Senhor abandona a terra Senhor não te mira amém 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 A buta que tem menos que a gente tem que ir atrás. Pero o irmão palha chega, me Teresa, versículo 10. Depois, me passa em my cover para o irmão palha. Mas depois, dialogar também. Riva o que me alheça. Mas o que está a mim? Não me não é o que não é, não é o que não é, não é o que não é. Mas o que eu ponho na conduta, riva na cabeça. E sabe o que Deus te diz. Que Deus te traz de nosso coração eternidade. Mas ele te traz de loucura também de nosso coração. Então aqui nós, essa coisa que o que me põe... O que não é o que me põe, mas o que me põe na conduta, riva na cabeça. E isso acaba com o versículo de Jesus. E agora é, até o homem que estava vestindo a pãe ali, que estava até estúchendo com o que escrevia de Marano, a sujeito, a mim reportar, pensando, me faz preciso, de maneira boa ordem a mim. E sabe que está trabalhando com o angelo no céu. Está subindo e vai, vinendo na terra e vai no back, mensagem no céu. E aí, vamos lá para o bom menino. Verdugo, mas um do cunho para cortar, matar, destruir. E nós também olhamos com o que está acontecendo aqui, com a aprovação da Serrana. A aprovação da Serrana, Deus ilustrou-se através desse guia. Então nós vamos ver, também, que é o livro de Mateus também, nós também olhamos com a aprovação da Serrana. Então nós vamos ver aqui, se nós vamos ver aqui, que é mesmo que nós vamos ver aqui na Mateus capítulo 5, mas nós vamos ver aqui na Esigiel capítulo 9, que é o Hombro da Pisa, e agora, se nós vamos ver no versículo Jesus, o versículo Jesus, se nós vamos ver aqui, é mesmo que nós vamos ver aqui na Barreja, e o Hombro da Vestina Blanca, a Vestina Paia de Lino, que ela faz seu trabalho, Bom, vamos explicar para o evidente, para compreender diretamente. Correctamente. Então, se nós viramos bom, de antaño, é a comissão que o povo disse real para mim, que se é, nada passa, Eduardo de Jerusalém, para marcar, é sério, na esnango, está queja, que é abominación, anda tomando lugar, é abominación, não está quadra, maneira, me estertar, então, para despesas para mim, é ángel, que mata dor, e ora é. Me que diz algo, o pessoal mira, e ora, quando a mira, com Roma, a atacar Jerusalém, vai beca trupe, o pessoal, Deus aduna, não senhal. Um tempo cortico, de três reais, mais ou menos. correto, mas essa etapa está, é aprovação, é aprovação, é aprovação, não está, mas tem tempo, Deus, aprovação, que é mais limita, donamos um tempo de prueba, um tempo de teste, que é mais limita, donamos um tempo, para arrepentir, também as coisas, que tem tempo, não é, para me dizer, brother, já é 70, que o Júri, já é maior de destruir, Deus aduna, não três anos, para não, repabira, é caideio, é romano, é babilônico, está bem bem, então, não com a mira, agora, vai bec, vai ser o zero, não é, não é, não se prepara, não se prepara, então, agora, nós estamos falando de história, agora, nós estamos crucificando Jesus, nós estamos, sangra, vem rima nós, até sangra, vem rima em Jerusalém, é tempo, e, então, mais costa a história, está vai repetir, beca trupe, na fim de tempo, na fim de tempo, é que o Mateus 24, tem dois, aplicações, aplicações proféticas, proféticas, correto, tem tempo, depois Jesus mora, e também, para fim de história, para fim de história, para só, agora, aqui, com nós, tem tempo, com nós, não falta roupa, para Cristo, enter, é, o povo de Deus, está bom, de uma prova, então, nós podemos, receitamos, em Mateus, capítulo 25, Mateus 25, se nós podemos, mirar, até esta duna, é cooperação, como 10 virgens, lese para não, lese para não, se nós podemos, se nós podemos, aí ele, arriba a pantalla, tá bom, Mateus capítulo 25, então, nós estamos, aí, é um 22, para nós podemos, mirar, é fiesta de casamento, amém, amém, que Deus é preparado, para estar, assim, que escolhe, exatamente, para terem fiesta, exatamente, acabou, é, tá, tá, assim, uma fiesta de casamento, peiu, aleluia, tá, bom, tem, eu, tá, bom, é fiesta de casamento, pero é, tá, antes, se eu, vai, da história, de Bébel, tá, 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 nós, com, um, 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 um princesa, para, o, homem, amém, amém, e, até, o, Mateus 22, tabité 5, pere, nós, 25, promé, para nós, promira, passou, avó, e, nós, to, picotá, manébola, de Angabisa, pro, baixão, amém, pro, baixão, tá, cerrando, denos, tempo, na, aleluia, não, que, sim, nós, promira, , Comparar com 10 virgens que acogem na lâmpa e saem para ir contra o hebreu de homens. Amém, amém. Que vai para não ir contra o hebreu de homens. Então tem minha amiga que eu vou sair aqui da palha. E também sei ele, capítulo 22, me senta depois de 25, para ser fiesta de casamento. Diz para nós que compram de algo entre comida, não? É bom, é bom. Isso é evidente, amém. Se por volta, não está trabalhando. Correto. Então, o versículo 2, me senta, e 5 de não está bobo, e 5 de não está sabendo. Então, o versículo 4, me senta, mas é sabendo que a ribazeta tem um flasco junto com a lâmpa. Sim, vale. E o versículo 5, me senta que a lâmpa é um símbolo de palavra de Deus. Correto. E também, em Salmo 9, 9, 9, 5. Boa palavra. Boa palavra, um lâmpa para a minha pia e uma luz para a minha camina. Exatamente. Não tem a Bíblia, sim. Não tem. Mas é Bíblia, é Zeta, vou. E agora, eu vou te ver. Brother Yanga, Começando com o amor de shape e quai na vida, e na Dios, me enxerga, para seguir na vida. Amém. A Bíblia é verdade, não tem a Bíblia. Amém. A Bíblia é verdade. A Bíblia é a Bíblia. A Bíblia é a lâmpa, não? A Bíblia é a lâmpa. Agora, se você compre, você lê a lâmpa, tem duas coisas diferentes. Sim, sim. Então, pensei, nós te abriamos para nos explicar a lâmpa. Amém. Que te pôs boas palavras, um lâmpa para a minha pia e uma luz para a minha camina, e uma luz para a minha camina, quase não conhecemos para a minha camina. Sim, mas vale um lâmpa, não pode ser nascido em Zeta. Não, está pensando em nossa bíblia aqui, mas eles abinam a riba Zeta, com um flasco, nós podemos pôr uma lâmpa junto com uma lâmpa. Porque mesmo com uma lâmpa, estava tendo em Zeta, de reserva junto com uma lâmpa. Sim, sim, deu um bote. Deu um bote. Agora, enquanto o hebreu estava tarde para vir, não tem uma lâmpa junto com uma lâmpa. Mas não tem uma lâmpa, não tem uma lâmpa, mas tem uma lâmpa, não tem uma lâmpa. Tura drum. Tura drum. Como você decifre isso aí, Pali? Não tem uma lâmpa? Sim, está bom, evidente. Não tem uma lâmpa. Nós nos acordamos que o Pablo está avisando, o Pedro também está avisando, o Senhor não é tarde para dizer que é tarde, mas para algum começo eu vou nos salvar ainda. Que me diz, é tardança. Não tem uma lâmpa, é susto, é susto, é susto. Tura começar a caber na floja, porque o mundo está traga. A atividade do mundo está correndo, até o momento em dia, a igreja não. É cristiana. É cristiana. Anda contaminar que o mundo tem isso. A teoria é Tura Pegasunho. Tura drum. Tura drum. Agora é predicador, não, vale? Você, tem um sítio de profeta, também está traduzindo, obviamente, predicador na sonha, está predicando para o povo na sonha. Um burro. O que é triste? Também. Está o que é triste. Então, se você ver aqui, o que é que vai passar aqui, por exemplo, no versículo 6 de Mateus 25, meia-noite, por atender um grito, até broj.com. Sali para o pai e contra ele. Como é que vai passar aqui, de maneira um revivamento. Repa, wake up, repa, é bom estar aqui, isso que tem, é bom estar aqui. Então, não está vindo. meia-noite, um bom sonho, de dar uma meia-noite. segura, segura. É de dois sonhos, que eu vou lantar, é de dois sonhos, que eu vou tentar dar uma pescadera. Ah, do Pablo, essa noite, tudo é coisa da malu. Exatamente. Talvez você, também, se nós derrubando, não, também, a hora da hora, para nós se lantar, fora de sonho. Amém. Mas nunca, agora que nós vamos ter lanta, até agora, é hora, e tu rebrei de hom, é a lanta, e a preparar na lampi. Pero, 8 da visita nossa, está aqui. Versículo 8. E é bom, não, a visita, é sabina, dê-nos um pouco de bozeta, para sombra, nos lampi, está vai pagar. Que mande, é hora, é? É lampi, está com estofa, uou, porque ele tem a lanta, e não tem a lanta, não tem a lanta. Mas não tem a lanta. Não tem a lanta, para ler, e não tem a lanta. Por favor, vamos, para dar um tigre, para mim, para passar o meu conhecimento, para eu não rar de hora. Não, não, E aí, é o conhecimento, com o Deus, você não fala, com o Deus, você não fala, quem, com o Deus, você não está individualmente, Espírito Santo, a convenção. Como é? Eu sou, é Z, está simbolizado, Espírito Santo. E não tem a lanta, e diz-me, está agora aqui, se nós for passar a palavra, para o Vidente, agora aqui, para ter tempo, que nós não fazemos mais. Amém, amém. Está para ser, agora aqui tem tempo, que nós, para o Vista, repa, vamos estudar a palavra de Deus, siga o programa aqui. Que é muito bom, não tem pedido, para nós, não tem que dizer, para nós, para nós, vamos lá, para o versículo 9, para o Vista, nós, mas é Sabina, a conta está, avisando. Não, não, não está, vai, tem suficiente, para nós mesmos, não tem a palavra, para nós, para dar na bolsa, é louco, é, amém, se a perda tempo, amém, amém, perda tempo, não, não, ganha tempo, ganha tempo, estudia a palavra de Deus, como for, diga a palavra de Deus, a botar, botar assim, outra coisa, pode ir, amém, esse é o problema, antes do rei, vale, se abacome, antes do rei, não come, o homem que pediu, é costo, também digo, como está, se adunam, um pouco, um pouco, amém, Santiago, se falta sabedoria, pedir Deus, amém, Santiago, um cinco, então, eu, o rei, o de Yanga, agora, vou avisar, me adunam, que me adunam, que Deus me adunam, amém, de um regalo de Deus, para compartilhar, com o rei, mientras tanto, tem tempo, amém, escuta, que o irmão fala, da visa, mientras tem tempo, exatamente, versículo 10, da visa, e, mientras, quando vai, para comprar, hebrei, para comprar, para comprar, zeta, hebrei, ele chega, e, se não, está, para preparar, a drenta, vai junto, na fiesta, de casamento, e, porta, a guarda, será, pram, brother Yanga, ambo, tolo, provasão, acera, na feste, estamos, todo mundo, porto, nosso irmão, porto, nosso amigo, brother Yanga, se acorda, Pedro, te avisa, Pedro, um preto, te avisa, nos, juízo, e, o estar, na casa, de Deus, promê, provasão, acera, para casa, de Deus, promê, 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 4, 17, então, que, nós, estamos, dando, o clá, que, quase, Deus, Deus, será, está, se reporta, e, cuíén, ganas, de salvar a humanidade, é, que, o tempo, ele não vai contra, ele não vai contra, o tempo, ele não vai contra, ele está estipulado, outro dia, não está, viñanga, que, Deus, está, pône, na inglese, está, avisado, um point of day, a pôr, fija, um fecha, maneira, Pablo, está, avisado, é, Deus, fija, um fecha, com Maria, mestre, mestre, a Dona Luz, Jesus, a Nancy, está, estipulado, está, ponendo, estipulado, que, Deus, se pône um tempo, essa, diabos, o tempo, está, para poder, com o tempo, de ser, quem diz? Exatamente. Pensei, uma puta, é titulou, cumprimento profético, de tempo, aham, passou para Galatas, 4, 4, da missa, Jesus, a Nancy, na sua tempo, correto, e Manu, a missa, diabos, meu saco, o tempo, está, acabando. 8, 20, 29, Mateo, o que, o que, diabos, te avisa, Jesus, mientras tanto, te relata, Jesus, e Jesus, te avisa, mas, depois, agora, é virgen, tambe, avisando, Senhor, Senhor, abre para nós, para a gente, já está batalada, para sombra, é forte será, mas, ela contesta, e avisa, de verdade, me te avisa, vos, me não conhece, vos. Oh, é duro, eu vi ai, como, salvo, sabe, Deus, conhece, enter, sel, universo, este, nombra, cada planeta, estrella, dá nome, então, não conhece, é duro, é duro, é duro, é duro, Mateo, 8, que, como, sabe? 8, 29, 8, 29, ok, eu, e, mira, não, grita, avisando, que conosco, tindias, cubo, eu, de Deus, vou, aben, aqui, para tormentar, nos, prometo, é duro, é duro, é duro, é duro, um tempo, não, não, é duro, é duro, é duro, o inglês, sabe, que, apontem, time, para, 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 tormentar, nós, apontem, time, que, é um tempo, que, o mês, fica, para, buscamos, para, para, tomar, nada, 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 para, 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 compro, onde, agora, é, que, seja, alerta, vos, para, para, vos, não, sabe, é dia, ni, é hora, para, ai, ou, de, gente, também, que, nós, não, sabe, Jesus, está, na, caminda, e o povo ganha oportunidade mas ele está revelando através de profecia para nós podermos ser alerta o aqui está sucedendo começar a aceitar Jesus de meu vida para você ter uma história está repetindo não, não, tranquilo nós está em um parte de um pausa agora nós está em Mateus 22 e também dialogar em algum parte para nós compreender a seriedade com o programa para mostrar cada vez que Deus é único que saque um complemento profético exato agora nós vamos dar uma beleza que até o demônio não que um dia estipulado não vai destruir acorda que que Pablo avisa a gripa agora ela tem de juicio Pablo diz que tem de juicio que Deus apone um dia que ele juzgue o mundo até que ele espanta mas e digo Pablo vai vai depois depois me também entende nunca mais nunca mais ojalá que nós vamos dar uma pausa então vamos voltar para também nossa maneira é a gripa para aceitar a hora que nós vamos dar uma pausa e vini back diálogo universal a um intercambio de palavra e ideia e pensamento entre dois ou mais pessoas diálogo universal diálogo diferente tópico assim não chegaram solução e conclusão basa e Isaías 1 18 20 a hora e lada nos razonar muito senhor Tavisa diálogo universal vel abutam beta invitar bante cambio pelo mecutalá problema com pensão colesterol e diabético não nos comina na tabahabu de peso então mantene o peso ideal consciente nossa de lo que nos criador apone pa come nossa coxine pavô com experiência amplia de mais de 22 anos trabalhando como cox hospital ring of app 68 10 5 28 off 66 81 356 off 5 23 88 34 novembro special no no super special 1 1 1 dieta balance cal salada fruta sopi salada traja turre saque pa solamente 10 florim así bo postele prometo ya sabra y nos lo entregue nabo na comienzo bo laxante natural teclapada Tawarrabu ya monos of app nos na 6 8 10 5 28 off 66 81 356 off 5 23 88 34 mo saluta den bom man cuide pavo no ting kum lamentar ban pe cambio plome cut alai problema kum kum diálogo universal pa un intercambio de palabra e idea e pensamento entre dos of más persona diálogo universal dialoga diferente tópico así na llegan solución y conclusión basa isaías un 18 bin awo iláganos razonar junto señor tapiza diálogo universal huel abot tanbe ta invita diálogo se evidente nan nos está back de un programa diálogo universal y hopi contento como sintonía y ta quer y tam ve ta comprendiendo y ta contento de ta información nos acera ahora con tu tu rende nuestra visa ti es bibl es palabra de dios que simboliza un lampi pero espíritu santo di dios biblia te convence con tiempo nuestra viva pues si vale lo va y muestra que dios prepara tambien un gran fiesta si un gran fiesta para turistas que lo vado salvar mis saco tambien que te amén ok ruan vale si bradayanga manera nuestra capa con 25 nuestra mira dos grupos un que sabi sabi es un que prepara su mesa delantar y otro que no prepara su mesa a orden tempo trabajoso que va prepara pero ya está la acaba para preparar hasta que llegue fiesta casamento ya porta sera acaba esta duro que es que sabe ahora estudia tema aquí o corazón está lleno duele de sentido de palabra tanto hay iglesia Cristo Cristo de oportunidad ahora ya aprobación de iglesia para ser promes correcto entonces ahora ser una iglesia es la última oportunidad del mundo de Mateo 22 amén porque Mateo 22 está visando el título del programa está visando el pro de yanga cumplimento profético de tempo cumplimento profético de tempo que está cumpliendo y el día apuntado Dios pone amén es solo conoce tempo es solo conoce entonces si miras señalan todo lo que está tomando el lugar no está vaya que no está 20 mil años más no 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 cuando el comale me tengo opi hay me tengo 15 hay base que política religión lo pasa del mundo el parte social económico tú cosas mira que están llegando natural que Dios avisa con los os de Joe 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 Biden Joe Biden está preparando un copia para Vaticano ese marco si 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 pasó pero ahí la mañana está comienza la reunión de climate change cambiamento climático que dura 10 2 días pero no preparé 4 de october un grupito que vi firmando entonces mira para con Dios avisa que no está mirando todos los di si pero es así no que ayuda el sistema climático cuando comienza 4 6 un que Dios cambia mientras mundo te existir que no cambia nada de no no cambia eso dice que Dios su palabra tiene que cumplir ahora que eso dice ni yo ni un tilde de ley lo pasa sin turco hasta cumplir exactamente entonces dice lo que dice hoy de Biden no sabe si que me dice nos mira y ahora lo que te toma es climate change es cambio de climato aquí y te va ir a algo que te va a brote y anga si nos papi francamente y te dice nos tende me se sosegar y Dios no pone Exatamente. Exatamente. Amém. Correto. Não está ensinando o que está sucedendo. Não. Se você está pastor ou mesmo de igreja, você não está vizanada, você cai em Revelação 3, versículo 16. Se você está frio, você está caliente, que Deus está seguro. Esculpiu e fez um bocadinho. A mim está vizanada. De inglês está vómito. Saca. Não esculpem. Sim, saca. É sempre de Deus que eu savo saca. Se vem e saca para diante, não. Eu vou furar para o arrelo. Não. Eu vou que me te coste, mas eu não entendi a sua boca agora. Mas eu não entendi a sua boca agora. Mas eu não entendi a sua boca agora. É verdade. Exatamente. Ok. Se nós vamos agora em parte de Revelação capítulo 22. Camina Jesus. Camina e tata a preparar. Está vizanada. Jesus a contestar e envolve a parte de casamento. É parábola de fiesta de casamento. Jesus a contestar e envolve o papi a Gunão. Dê um parábola. Visando. Versículo 2. E rei não deixe-lo para o bordo comparar com um rei. Que atene uma fiesta de casamento para a sua romba. Que é rei que põe uma fiesta de casamento para a sua romba. Quem é rei de representar e quem é eu de representar? Se nós vai em Revelação capítulo 22. Também sabe. É uma fiesta de casamento. Amém. 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 E eu de Revelação capítulo 12. E rei que representa a tata. Amém. A põe uma fiesta para a sua romba. Dizem. Exato. Exato. Lá que não vai representar, senhores, versículo 3. E também, senhores. Ok. E ela manda seu esclavo, não. Lama a sua romba para o bordo e evitar na fiesta de casamento. Mas não quer abrir. Já que eu vi um buque. Eu tenho uma backsliding. Então é uma romba para o bordo. Ok. O bordo está dentro da igreja. O bordo está dentro da igreja. Ok. Então, a sua romba para a sua romba. O bordo está dentro da igreja. O bordo está dentro da igreja. Ela manda seu esclavo, não. Que a sua romba para o bordo está dentro da igreja. E.. Exatamente. Então é versículo 4. Ela envolve a um bordo, não. Ela manda outro esclavo, não. E... Vista, não, quando você pode evitar. Mira... Me prepara comida... Não... E a uma besteira gorda. A guardar... Você está matando aqui e você está vindo a fiesta de casamento. Você está matando, 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 matando para a fiesta de casamento. Sim, o convidado não está bem chegando. O nosso está mirando. Quem me disse, Jesus disse, vai e vai preparar o lugar para você. Amém. Amém. Está para a fiesta de casamento, mas vai e vai preparar o lugar. Vai preparar o lugar. Exatamente. Está para a fiesta de casamento. Está para a fiesta de casamento. Amém. Ante, o versículo 5 está dizendo, senhores, mas não faz caso. Está aqui está triste. Amém. Não faz evidente. Escucha bom. É um programa que não está por nada. Está para alertar. Você está dizendo que você está alertando. Correcto. Já? Então, para alertar, para fazer caso. Então, você vai e vai. Mas não faz caso e assim, nós caminamos. Jesus está bem. Olha só. Não tem que ver. Jesus está bem. Amém. Não tem que ver. O que é? 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 Amém. 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 E agora ele avisa a sua esclava, é fiesta de casamento, está tudo preparado, mas não, o aguarda o invitar, não está para estar digno de isso aqui. Que não tem valor, o que Deus faz através de você. Evidente, não, você não entende, não? Quanto valor é que você tem, pavo, que você escuta e mira. Seguindo, meu padre. Vai, Antona, é camina grande e evita toda a gente que você ganha para a fiesta de casamento. Que mande, eu reconheço, olha aqui, não, 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 não. Mas Deus diz, 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 3563 off no número de 527 0075 botar a informação e nos preparamos para poder fazer melhor com preparação e esclavos de Sali Biden e de 13 tudo rende tanto malvado como bom e sala a hiena de fiesta de casamento a hiena a hiena com o invitado quer me dizer ora Deus avisa tem evitar isso não que estava perto nesse primeiro lugar se nós proponemos entre com não 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 Onde está o nosso passado, nem com o mundo? Onde respeita o direito humano? A teoria, você sabe diretamente que as coisas custam de diabo e não de Deus. Correto. Só Deus respeita a decisão. Então, agora eu vi as notícias um pouco da Amanda, que você sabe que claramente, a gente foi de DirecTV e entrevistávamos também o Parlamento da União Europeia. É dito conta o direito humano. É menos, está representado e está bizarro. Está bizarro, você não trata o direito humano, você não está obrigada a ele a fazer coisas. É que a minha coisa que eu vou fazer, que eu vou fazer, que eu vou fazer. Que eu vou fazer. Que eu vou fazer. Você não está obrigada. Conta o direito humano, você não está bem. Vamos. Romano, evidente, você não está medindo o direito, mas o tempo está cerrando. Você sabe que você tem que aceitar Jesus, Então, nossa hora também está chegando. Nossa hora está chegando. Você tem que aceitar Jesus de meu vida. Para voltar e voltar, e portar, não ser a boca delante, mas portar, ser a cubo para dar. Exatamente, para dar. Então, versículo 10, assim, dizem, não, senhores, que estão fazendo essas 10 capas, sim. 10 capas, que era aí na gente, mas ora era aí a 30, para tirar um bisco a boca. E doem de a fiesta. Yes. E lá se fiesta, passou em Uombra. Agora, o dono está bem, bem controlado, dentro da fiesta, quem tem, não, o tuco para evitar para vir com a fiesta. Amém. Antes, eu estava no versículo de Jesus, ora era aí a 30, para tirar um bisco a boca, e evitado, não, ela mira, um gênero, e não, com nota, para ter uma panha de casamento, bêstia. Pois está, brother Yang, agora, minha sobrina, caça na rua, minha serva, para padrino, pê na rua. Então, eu vi cartas de evitação, bom nome também, que é mais, somente, bom nome, porque cartas de casamento, mas quando eu vou para casamento, não vou estar, mas, sim. Eu tenho como mostrar, que eu vou evitar a defesa de casamento. Yes, yes. então, eu vi cartas de evitação, mas o cara vai ver, eu vi catas de evitação, mas, ah, eu me vou levar ao meu nome. Então, a ilustração, para a fiesta aqui, estou aqui, então, eu vi cartas de casamento, de minha sobrina, eu vi cartas de casamento, o cara vai ser, vocês entendam? O Flux é mulher na minha vida. Deftas com o Maxi, nada contemangue o que é que foi. Você sabe que o dia é muito Meghan a casa com o Malúbida, é o cara com o príncipe de Inglaterra. Ah. O tour é evitado na de Hollywood, não é visto, não é visto. Correcto. De gala decente vestir. A teoria, nós te lhesa um caminho na Revelación 19 de Biza, versículo 7 e 8. Láganos recosiga e está contento e dona glória. A sombra e o matrimonio de Lamchi, aí chega. Amém. E sobrou a preparar seu mês. Exatamente. Nós temos que preparar nosso mês. A teoria, a guarda permitida de bebistas o mês, na lino, fino, brilhante, limpe, para sombra lino, finita, e etionam, justo, e santo. Amém. E pai e nós me serviste para casamento. Amém. Que simboliza a humildade e justiça de Cristo Jesus. Que está sendo mansos, suaves, humildes de coração. Jesus disse assim, é de mim, só? Amém. Muita mansos, suaves, humildes de coração. É carácter de Jesus. Que me diz, Epa, agora que te rei, está me seguindo no versículo 12. E ela apuntou. Como? Muita goza, rei. E rei não está bruto, e não está nada. Sim, sim. Amigo. Ele é meu amigo. Está com base de 30 que tem, sem paña de casa. Exato. Que mesmo, tu me paña blanco de justiça de Cristo Jesus. Mas aqui, que pode simbolizar, quanto religião no mundo tem, que não passa via Cristo. Não. Passou, mas Cristo, pensa, ninguém está chegando a ser que está, se não foi meio de mim. Agora tem Buda, tem Gua, tem Ken. Então, agora que eu vou te ver, que o líder máximo do mundo está, está reconhecer, está trece, tu re vagamuneria, não é junto. Exatamente. Mas está querendo a luta de a fiesta? Ver aqui, até rei da visita. Amigo. Visita, trope. Versículo 12, versículo 12. Nós vamos ver versículo 12. Mas o nosso vai ser, assim. Sim, o nosso vai ser, que vai ser na dia 4, nós está calma. Bom. Os dois te avisa, ela apuntou, amigo, está com o boas e drenta aqui dentro, sem pai de casamento, e eu não posso contestar nenhuma palavra. Você não tem justiça de Cristo. Está assumindo justiça. Kiko, isso aí é o nosso. Isso aí é o nosso. Nós temos aqui, de sete moitas, de tirar, mas o nosso. Amém. Isso aí é 4, 1. O nosso. O nosso. O nosso. O nosso. O nosso. Casa conosco, nós temos fama. Exato. Nós não vamos desistir, nem nada. Não, não. Lá, nós assim, nós me ganamos. Exato. Nós come, nós fazemos pan, nós fazemos costas. Que mena, que não me estude, não me falamos. Mas dian, todos vieram nos aqui, me mira, quem está em... Continuando. Ok. Nostra mira, eu registrei esta visa, e ora irá a visa e servirá, maré, namán, ipia, e tiré, den escuridad, jafó. Den el lugar, ele lo tingue oramento, E o mordimento, E o rio da gente, E o esquadro da missa, Passou um braço, O pita e a mão, Mas pouco, Desnão, Escorri, A tarde, Vidente, Boa, Escuta, Lo que nos atrece, A botina, Escorri, Para botar, Na banda, Correto, Promete, Porta de Misericórdia, Com o, Gran Rei, Lo será, E, Para trás, E, Lo tinha um casamento, Dois, E o palamento, Pero, Pafó, Lo tinha, E o oramento, E o mordimento, E o paciente, E, Ojalá, Que vos, Pós, Igual que o programa, Aqui, Anto, Compronde, Que, Nota, Nos, Sino, A Dios, Papiando, Que, Pós, Pós, Toma, E, Mejor, Decisión, De, Vida, Nos, Lóno, Pai, Sincera, Con, Palabra, De, Oración, E, Nos, Pedir, Mampale, E, Orei, Pazera, Com, Palabra, De, Oración, Nos, Tata, Nos, Bom, Dios, Nos, Agradecívo, Y, Amabo, Dan, Kipa, Bu, Palabra, Que, Nos, Pora, Estudia, Bu, Palabra, Ayuda, Den, Ayuda, Para, Porta, Dem, Prome, Que, Que, Reporta, Amén. Para, Ahora, Você, Reporta, Senhor, Que, Grita, De, Aleluia, Para, Sua, Nostra, Den, E, Fiesta, De, Casamento, Cubabai, Preparar, Para, Cada, Um, Nos, Para, Para, Celebrar, Cubo, Ora, E, Yubini, Para, Buscar, Cada, Um, De, Nos, Bendicionai, Programa, Que, Ricamente, Bendicionai, Nostra, Mayanga, Senhor, Também, Nos, Irmã Isidora, Bendicionai, Ricamente, To, Lo, Que, Cunantasi, Para, Concientizar, E, Mundo, E, For, Para, Preparar, Per, Gran, Venida, De, Nos, Rei, Cristo, Jesus, Amén. Dan, Que, Nostra, Amado, Queda, Conos, Bendicionai, Nostra, Pidi, De, Nombre, De, Jesus, Amén. Si, Un, Feliz, Tarde, Te, Otro, Simango, Diálogo, Universal, Aún, Intercambio, De, Palabra, Ideia, E, Pensamento, Entre, Dos, Of, Mas, Persona, Diálogo, Universal, Dialoga, Diferente, Tópico, Asina, Llega, Solución, E, Conclusión, Basar, Isaias, Un, 18, Bien, Aún, Láganos, Razonar, Junto, Señor, Tapisa, Diálogo, Universal, Welp, Abotangbe, Taibita, 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 Taibita,